Música Oi bonitonas, tudo bem com vocês? Gente, hoje é um dia muito, 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 muito especial pra mim Eu tô aqui na maternidade e hoje nasce o meu sobrinho Gente, sério, eu acho que essa criança tá agarrada na bacia Porque não dá sinal de nascer de jeito nenhum Ela tá de nove meses O parto talvez seja cesárea, mas a gente ainda não sabe E também hoje eu vou fazer o primeiro vlog do canal Não tinha como, né? Tinha que ser uma ocasião especial Eu ia fazer primeiro no ano novo, na virada Mas eu preferi que fosse o primeiro vlog do canal Nascimento do meu sobrinho Eu já sou tia Sempre é bom ser tia, né? Então eu vou ser tia pela quarta vez Esse eu acompanhei muito mais Porque a minha irmã mora comigo Eu tô muito ansiosa, muito ansiosa O nome dele é Miguel Vou filmar tudo que eu consegui Música Agora são quase meio dia Ela já foi internada e tava a ficar internada Provavelmente nasce amanhã Eles colocaram remédio pra poder induzir o parto Induziram pra ver se vai acontecer do parto ser normal Vou aqui passar agora na lanchonete Pra poder comer alguma coisa que a gente chegou aqui Eram umas sete horas da manhã, mais ou menos Estão assistindo? Estão assistindo? Estão assistindo nada, gente Vou lembrar de ser a criança que tá grudada na bacia Bom, então eu acabei de sair lá da sala da minha irmã Onde ela tá internada E pelo jeito não vai rolar hoje mesmo Não tá sentindo nada Nenhuma contração, nem nada Eu vou trocar um pouquinho com a minha mãe E aí amanhã eu volto Aí eu filmo mais pra vocês amanhã Bom dia, bonitonas Bom dia, porque são nove e meia da manhã Do segundo dia já aqui no hospital E essa batalha pro Miguel nascer Eu cheguei já, era umas sete da manhã Fui ansiosa, né? Pra saber se já tinha dilatação Ela tava com um centímetro de dilatação Só depois dos dois remédios que ela tomou ontem A gente espera que se não der certo hoje ainda esse remédio Faça a cesárea hoje mesmo, sabe? Então é isso Agora tá de manhã ainda Ela vai tomar o primeiro remédio Eu vou ver se eu consigo filmar mais coisas pra vocês lá dentro Porque não pode filmar muita coisa também Acabou de ir pro terceiro remédio Ela tava tendo contrações de cinco, cinco minutos ainda Ainda agora, tá? Umas meia hora atrás E agora tá tendo contrações mais rápido Um atrasão Hashtag Nasce Ninguém Litor Trimente Amém Especial Entrar Expecial Encerramento Usa Já Faler Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto